Fala galera, beleza? Beleza? Show de bola? Isso aqui é pra aquela galera que tem 256 gigantes no celular, bate foto até cansar Depois você vai procurar aquela foto que acontece e perde, não acha foto Eu vou ensinar um macetinho pra você encontrar sua foto com mais facilidade Bora lá! Bem-vindo ao meu canal que fala sobre... Que? Que? Que bom mesmo Tá no canal certo Ah, moleque! Bate aquelas fotos pra caramba, aquele determinado passeio E você vai procurar aquela foto que você mais gostou e você não acha Procura e não acha e procura O que você vai fazer? Quando você tiver nos fotos, lá em cima tem uma lupinha Tu clica na lupinha, certo? E coloca lá a palavra-chave de onde você estava Por exemplo, você estava na praia Pum, vai achar todas as fotos na praia Ah, foto do carro Pum, coloca carro E etc Foto do lugar que você estava Ah, foto de Nova York Você está entendendo? Agora, se você quer mais facilidade ainda Rapaz, pede pra Siri A Siri acha a foto pra você Fala assim E aí, Siri? Achar foto para mim de carro Nas minhas fotos E ela vai achar Você está entendendo? Aqui estão algumas imagens sobre mim de carro Que eu achei na internet Dê uma olhada Ela achou na internet Mas eu quero as minhas fotos no meu celular Vou pedir de novo Siri, achar em minhas fotos Fotos de carro Ok, veja o que eu encontrei Achou? Você está conseguindo assim? Olha que barbaridade Então utiliza Utiliza essa função Tanto a lupinha Tanto a Siri Ela vai te salvar Ela vai quebrar aquele galho pra você Valeu! Se você gostou Deixa aquele like Se você achou muito interessante Compartilha Se inscreve no canal Coloca sininho Que todo santo dia Tem dica como essa Pra você Valeu!